E aí gente, hoje é o dia do aniversário do Joseph E eu vou começar a mostrar pra vocês Eu vou organizar aqui agora Porque daqui a pouco a gente vai ter que dar uma saidinha E já vou deixar tudo preparadinho Bonitinho, certinho, tá? E vocês vão assistir aí E aí Ai gente, terminou de organizar aqui Ficou assim, ó Ai gente, Konnichi Botei Marshmallow E as lembrancinhas, pipoquinha E as pipoquinhas azuis, ó Pipoca é normal mesmo E ó Aí lá na parede ficou assim E esse vai ser o aniversário do Joseph Bem simples Mas vai ser legal Então gente, ó Ficou assim a decoração Do aniversário do Joseph, ó Peraí que eu já vou Um bolinho simples Com as coisinhas, ó Ficou tão bonitinho, gente Eu amei Ó Bolo Amei tudo Amei tudo Amei tudo Eu não perdi, eu não perdi Parabéns para você. Nessa data querida, muitos anos de vida, parabéns para você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Uhul, Jodi, Jodi. É demais. Pode comer. Não quer não. Pode comer, amor. Não quer não, amor. Não quer não. Você vai ter essa pessoa para ver ela? Não. Tá, eu vou acelerar ela de novo, sei. Oh, meu Deus. Aí, vai. Parabéns para você. Nessa data querida. Muita fé. Oi. Vai, vai. Vai. Parabéns para você. Mamãe. Não, pega não. Bota não não. Tá quente? Você gostou? Sim, mamãe. Você gostou, amor? Parabéns, tá bom? Sim.